Olá, pessoal! Todos são muito bem-vindos ao nosso curso Panorama da Bíblia. E hoje, falando sobre o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. A proposta desse canal aqui no YouTube é trazer um conteúdo cristão. Temos gravado aí todos os livros da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Dá uma pesquisada aí. Temos os 39 livros do Antigo Testamento, 39 vídeos e agora, finalizando hoje, 27 livros do Novo Testamento. Espero que esse material te ajude no estudo da Palavra de Deus. E se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu curtir e o seu comentário. E meu Instagram, arroba Pastor Daniel Dutra. Me segue lá, para estar divulgando lá o material que a gente vai produzindo aí para esse canal. Então, hoje, nosso estudo, Apocalipse, é um livro que muitas pessoas têm medo de ler. Outros, parece que têm interesse. Mas Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, descoberta. Então, esse livro fala do final de tudo, da volta de Cristo, da vitória da igreja. E esse livro, então, ele é um livro que fala de coisas tão importantes e, às vezes, a gente precisa estudá-lo, assim como estudamos qualquer livro da Bíblia. Não precisamos ter medo, porque lá em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 3, logo no comecinho, você pode conferir na sua Bíblia, Apocalipse 1, 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Então, não precisamos ter medo. Não precisamos ficar com medo de estudar Apocalipse. Então, é um livro aberto, um livro que está aí para nosso estudo. Um livro que fala da vitória de Jesus sobre o mal, o mundo, o pecado. Quando a gente fala de Apocalipse, há uma obsessão escatológica. Algumas pessoas são muito instigadas por Apocalipse. E, na realidade, Apocalipse não tem esse objetivo de ser um livro para você ficar sabendo o que vai acontecer, que dia vai acontecer, para você saber os fatos históricos. Conta que um pastor, durante um ano inteiro, pregou sobre Apocalipse para a sua igreja. Qual a necessidade de falar só sobre esse assunto? Por que tanto interesse? Por que esse exagero? Então, há dois extremos. Aqueles que têm medo de Apocalipse, não querem ler. E aqueles que lêem demais ou fiquem tentando escrever, ah, aconteceu alguma coisa, então é sinal de Apocalipse. E, na realidade, não é esse o motivo, o objetivo do livro de Apocalipse. O motivo de Apocalipse é dizer que Cristo venceu. Já sabemos o futuro da história, né? Já lemos a última página do livro, a vitória de Cristo. Então, não precisamos ficar preocupados em descobrir que dia que vai acontecer, ou que hora, ou se vai ser amanhã, ou 2025, ou 2030, ou sei lá. Não, não precisa. Jesus já venceu. Descanse, confie e vive em santidade e aguarde o momento que só o Pai sabe. Esse é o objetivo de Apocalipse. Qual é o propósito deste livro? Então, o propósito deste livro é confortar nossos corações, confortar a igreja do Senhor. O livro de Apocalipse tem um versículo que fala assim, Ele enxugará dos olhos toda lágrima. A morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor. Apocalipse 21, 4. Então, o objetivo deste livro é trazer consolo. Trazer consolo, conforto, saber que um dia tudo isso vai acabar. Essa vida é uma vida de lágrimas. Aqui a gente luta com depressão, com ansiedade, a gente luta com suicídio, a gente luta com pobreza, com, enfim, com política mal feita, com muita coisa, muita coisa. Então, essa vida é um vale de lágrimas. Nós somos peregrinos. O nosso destino é o céu. Então, esse livro nos mostra que nós vamos ser vitoriosos no final da história. Esse é o propósito desse livro. Qual o tema deste livro? O tema do livro é dizer que Cristo é vitorioso. Cristo é vitorioso. Apocalipse 17, 14 fala, Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois o Senhor dos Senhores e os Reis vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, Jesus vai vencer. Esse é o tema. Jesus vai vencer o diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta, os ímpios, a morte, o inferno, o dragão, a besta, o falso profeta, a Babilônia. Cristo vai vencer. Esse é o objetivo deste livro. O tema deste livro. Para quem foi destinado este livro? Este livro foi destinado, inicialmente, quando ele foi escrito, para os crentes que estavam suportando perseguição, martírio. Aqueles leitores que receberam este livro, logo após a morte de Jesus, eles receberam este livro dizendo, olha, continuem. O final já está escrito, Jesus venceu. E este livro também é para nós hoje, todos os crentes que aguardam a volta de Jesus. Quando foi escrito este livro? Este livro foi escrito por João, o apóstolo João. O apóstolo João escreveu o Evangelho de João, nós acreditamos, as cartas de João, primeira, segunda e terceira, e o livro de Apocalipse. Ou seja, ele tem cinco livros da sua pena, da sua autoria. E este livro estava exilado na ilha de Pátimos, no governo de Domiciliano. E aí ele recebe uma visão do que vai acontecer. E ele escreve. Ele escreve lá na ilha de Pátimos, este livro, o livro de Apocalipse. Então, ele é o autor, ele é o autor do livro, João. Ele é o autor para incentivar os crentes a permanecer na Palavra de Deus. É importante dizer que este livro, ele é um livro altamente simbólico. Então, ele é um livro que, na minha opinião, não deve ser lido ao pé da letra. Ele trabalha muito com símbolos. Por quê? Até porque ele tem uma visão, e uma visão é difícil de você ser explicada, como que seria escrito em um livro, tudo o que ele viu. Então, é um livro muito simbólico, é muito representativo. É um livro que fala de números, mas não números reais, mas números simbólicos. Por exemplo, o número sete, é número de totalidade, sete igrejas, sete selos, sete trombetas, tudo é sete, ou seja, ele é um livro que fala de coisas totais. Lá também tem um número, 144 mil. Então, não é que vai ser salvo somente 144 mil pessoas, mas é 12 vezes 12, que são as 12 tribos de Israel, vezes 12, é 144, ou seja, engloba toda a humanidade. Então, é um livro simbólico. Eu indico você ler com esse cuidado, não de uma maneira literal. Os leitores do livro de Apocalipse. Esse livro é escrito naquelas sete igrejas da Ásia Menor. sete igrejas. Então, o número sete, como eu falei, simboliza um número total. São para todas as igrejas. Igreja de Esmirna, de Éfeso, de Laodiceia. Ali, fala de sete, mas o sete é o número total. Então, esse livro também é para nós hoje. É para as igrejas de hoje, para as igrejas de toda a história cristã, toda a história da humanidade, dos cristãos de todos os tempos. O livro fala de sete candeeiros, sete estrelas, sete selos, sete trombetas, sete taças, sete espíritos, sete cabeças, sete chifres, sete montanhas. Ou seja, sete é para todos as épocas. Cristo vencedor e glorioso. O Apocalipse, ele destaca que Cristo venceu. Agora, eu quero explicar uma coisa. A primeira vez que Jesus veio nessa terra, ele foi comparado a uma ovelha. uma ovelha que foi morta, muda, ao matadouro. Ela, lá em Isaías 53, fala que ele, como ovelha, morreu. E seus tosquiadores o maltrataram. Mas, quando Jesus vem em Apocalipse, ele não vem como ovelha, ele vem como leão. Ele veio aqui, há dois mil anos atrás, ele veio como um homem de dores, morreu numa cruz. mas Apocalipse fala que ele vem montado no cavalo. Ele não vai vir da mesma forma que ele veio na primeira vez. Ele, Apocalipse, os seus cabelos brilham, seus olhos são de fogo, seus pés são de bronze, o seu rosto é como o brilho do sol. Então, não pensamos que Jesus vai voltar naquela mesma característica da sua primeira vinda. Então, eu desafio você a ler Apocalipse. Ler Apocalipse nesse sentido que eu estou passando, com essa leitura em geral. E é importante aqui, para a gente finalizar, entender a questão do milênio, da leitura do livro de Apocalipse. Há algumas vertentes aqui, algumas formas de entender o livro de Apocalipse. Aqui está na tela o pré-milenismo, dispensacionalismo, pós-milenismo e o amilenismo. Essas escolas escatológicas dividem a opinião, a opinião dos evangélicos, dos cristãos, melhor dizendo. O que podemos afirmar, então, aqui, é que cada um lendo Apocalipse tem uma visão ou outra dessas escolas escatológicas. Mas o centro aqui é sobre o milênio, que é o capítulo 20 de Apocalipse, que fala dos mil anos. Como interpretar esses mil anos? Então, a palavra que vem pré, pós, pré-milênio, pós-milênio, tem a ver a vinda de Jesus, ou a segunda vinda de Jesus. Então, por exemplo, pré-milenismo se refere à crença que a segunda vinda de Jesus ocorrerá antes do milênio. Pós-milenismo se refere que a vinda de Jesus será pós-milênio. Pré-milenismo, pós-milenismo. Então, eu vou tentar explicar aqui para vocês um pouquinho de cada um deles. O pré-milenismo, o pré-milenismo, então, a volta de Jesus seria antes desses mil anos ali que fala um apocalipse. Então, essa escola ensina que o pré-milenismo ensina que o fim do mundo haverá uma grande tribulação, depois, seguida pela vinda de Cristo. Então, o milênio vem antes da de Jesus, da segunda vinda de Jesus. então, aí fala que o anticristo será julgado, os justos serão ressuscitados, Satanás será preso e durará mil anos, mil anos, um tempo de bênção desses mil anos para a igreja. No fim desse milênio, Satanás será solto e depois será subjugado. Nesse momento serão ressuscitados para o julgamento e terá o estado eterno. Então, essa é mais ou menos a doutrina, a escola pré-milenismo. O dispensacionalismo ou os dispensacionalistas eles têm uma visão mais complexa de Apocalipse. De acordo com os dispensacionalistas ou dispensacionalismo haverá um arrebatamento da igreja, virá o anticristo e haverá sete anos de tribulação na terra. Depois vai ter o que eles chamam de Armagedon do qual Cristo retorna para destruir os inimigos as nações serão julgadas. Eles também trabalham muito a questão de Israel, o povo de Israel, que Israel será novamente entronizado como nação mundial. Jerusalém será o centro desse governo de Cristo. Israel receberá honra entre as nações. O templo será reconstruído e no fim do milênio Satanás será solto, liderará uma rebelião contra Cristo, depois Satanás será lançado no fogo. Os perversos serão trazidos ao grande trono de Deus, julgados e assim começa o estado eterno. Então você veja que o dispensacionalismo ele é bem detalhado, ele é muito baseado daqueles filmes, aquele filme Deixados para Trás e outros filmes que trabalham muito o detalhe de cada etapa do Apocalipse. É uma escola também. A terceira é o pós-milenismo. Esse termo pós-milenismo se refere à crença de que a segunda vinda de Jesus ocorrerá após o milênio. Então em geral o pós-milenismo ensina que o presente século o Espírito Santo atrairá multidões através da pregação e entre essas multidões também os israelitas serão até que eles que rejeitaram o Messias se converterão e no final desse tempo Cristo retornará haverá uma ressurreição dos justos e injustos e o julgamento final. Então esse seria o pós-milenismo. E por último o amilenismo o amilenismo ensina que esse milênio mil anos ele é simbólico então não considera esse milênio como um número como um tempo porque por isso vem o nome amilenismo ou seja sem esse milênio então o amilenismo ele vê Apocalipse 20 como a descrição do reino de Cristo ao longo do tempo de hoje então por exemplo nós já estaríamos vivendo esse tempo hoje e Cristo vai voltar vai acontecer uma ressurreição o julgamento final novos céus e a nova terra então nós temos aí quatro essas quatro né quatro escolas pré-milenismo dispensacionalistas pós-milenismo e amilenismo e agradeço pela sua participação se você está curtindo aí esse canal se inscreva compartilhe e deixe seu seu like escreva lá no meu no meu Instagram siga lá no Instagram para a gente estar mais perto tá obrigado a todos bons estudos de Apocalipse e até a próxima